Se você está curtindo o Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo, você vai gostar de saber as últimas novidades. Não saia daí que eu vou contar tudinho para você agora mesmo. Já deixe o seu gostei e ajude o nosso canal a chegar a meta de 10 mil inscritos ainda esse ano de 2023. Ralf diz que Leia agora tem um marido que cuida dela. Leia se mostra arrependida de ter casado com o Traste. Bruno liga para Leia e Ralf atende e manda-lhe parar de se meter na vida deles porque eles já estão casados. Bruno percebe que não pode fazer nada. Leia se surpreende com a proposta de Ralf de se separar e levar os bois. Enquanto isso, Bruno tenta impedir os filhos de irem para São Paulo ao encontro da pobre coitada da mãe deles. Gente, essa Léia só não é mais besta e mais burra porque é só uma. Tem tudo o que merece. Mesmo assim, Marcos está pisando nos cascos doido para Darfino gigolô. Jeremias está elogiando o trabalho de Tarvinho na fazenda quando a Rafaela chega toda carinhosa e dá um beijinho no marido. Luana fica toda aborrecida quando Leia fala dos bois do pai e Bruno tenta acalmar a fera porque ela diz que não quer saber de boi nenhum. Dona Ana diz a Zé do Araguaia que até perderia o medo de andar de avião para ir ao casamento de Luana com Bruno. Zé diz para ela tirar o cavalo da chuva e vai atrás do curumim e ele sai pela janela porque porta naquela casa ninguém usa mais desde que o moleque chegou. Jeremias se interessa por uma fazenda que está à venda. Ele diz que é um bom negócio. Jeremias liga para mais informações e fica sabendo que quem está vendendo a fazenda é a ex-mulher do rei do gado, Bruno Mezenga. Ele fica admirado com essa história. Ralf chega em casa e encontra Bruno e Marcos conversando com Leia. Ele dá uma de dono do mundo e acaba colocando os dois para fora porque ele diz que agora ele é o marido da Leia. E é ele quem toma conta dos negócios dela. O senador conversando com Chiquita diz que a vida dele com a Maria Rosa sempre foi um faz de conta. E quando a moça pergunta a respeito da renúncia do cargo ele diz que ainda não é o momento. Já Maria Rosa se lamenta com Liliana que o senador nem renunciou ao cargo e com certeza está vivendo com a Chiquita no apartamento dele. Liliana diz para Maria Rosa não ser injusta com o pai dela. Chiquita vai deitar e o senador bate na porta e entra para falar com ela. Depois de bater papo sobre o que a moça lê ou deixa de ler, ele acaba dizendo que ela fica linda ali deitada lendo o livro dela. Chiquita o convida a deitar com ela, mas ele dá boa noite e sai do quarto. A moça ficou muito irritada com a recusa do senador e com a aborrecidinha mesmo. E o senador resiste. Já o casal Ternurinha está no quarto e Rafaela tenta dar o bote no Tavinho, sendo toda gentil com ele. Afinal de contas, ela tem que dar um jeito para dizer que o filho é dele. Tavinho acaba dizendo que agora é ele que precisa de um tempo. Na casa de Bruno, Luana diz que está aliviada que os dois tenham voltado bem da casa de Leia. E já Dimas diz a Bruno que a fazenda que ele deu para a ex-mulher estará à venda e Marcos fica indignado. Enquanto o papo rola na casa de Bruno, Jeremias diz para Judite que os mezingas estão quebrando e que ele vai comprar tudo o que é deles. E com esse pensamento do Jeremias termina o capítulo de hoje. E esse foi o resumo do capítulo de hoje. Se você gostou, já deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal para nos ajudar a crescer e atingir a meta de 10 mil inscritos ainda esse ano. Partilhe esse vídeo. Fale do nosso canal para os seus amigos, para as suas amigas, para que a gente possa continuar a crescer e seja sempre mais motivado para produzir conteúdo. Coloca mais resumos para você. A gente agradece quem ficou até o final. Espera você no próximo capítulo. No próximo capítulo. Obrigado.